Negralina, gão de sala, Motorola, brigada canina Esse é o cultura da nova escola, mais uma lição Nem todos os dias só bato bem, o tempo passa e o vento vai e vem Nem todos os dias só bato bem, o tempo passa e o vento vai e vem Começa e salta agora acaba, tu sabes que gão de sala estraga No muro o vento é só a praga, camarão que dorme onde a treva Se não tem sorte não se atreva, antes de atacar observa Com gão de sala fogo pega, onde há fogo ninguém pisa Bombeiro recolhe e extiza, polícia recolhe a informação Carbão não chega ninguém fala, Pedro Zeng gostou que eu abro um ala A meu palo bateu a pala, sou do sol, eu quero ler a bola É melhor arrumar as malas Nem todos os dias só bato bem, o tempo passa e o vento vai e vem O beat até já está com medo, reconheceu a voz do patrão Tudo no que canto é bonito porque é feito de coração Nova escola a comandar, avante mais essa lição Só peço demais pra vocês, até levanta e senta pressão Me aceitaço, me aceitaço de cantar tropa, não dá brincar São rimas de outro planeta, vi alegrar os teus ouvidos A batida que eu trouxe desperta O mais malandro é quem? O mais malandro é quem? Só pode ser um negro alívio, a tua resposta tá certa Criatividade de mestre, falas mal de mim pra quê? Nem que vocês me matarem, no coração de quem me ama Sinceramente eu não vou morrer Nem todos os dias só bato bem Nem todos os dias só bato bem A situação obriga-me a cantar, a frustração incentiva-me a rapar Sabe o dia ser jornalista, cai no buraco, vem com o turista Pedro Zé fez a entrevista, bastante menos tempo pra subir A carreira começou a evoluir Agradeça, meu Deus do céu, pelo talento que ele me deu Sou cantor, compositor, é simultâneo produtora Eu não tenho promotora É o rap, sou o volante que conduz esse motor Silêncio agora, por favor Põe as bocas no vibrador Não sou doutor, nem estado maior Nem preciso ser superior Vivo do cultura, é o meu suor Com a negra lina, farei o melhor Estou demais Nem todos os dias só bato bem Nem todos os dias só bato bem O tempo passa e o vento vai e vem Nem todos os dias só bato bem Nem todos os dias só bato bem O tempo passa e o vento vai e vem Em todos os dias ou pra tudo bem Em todos os dias ou pra tudo bem Em todos os dias ou pra tudo bem O tempo passa e o vento vai e vem Motorola Você beijo demais Mama